É bem possível que você nunca tenha ouvido falar de Ohrit, mas ela é patrimônio cultural e natural da humanidade pela Unesco. A cidade foi construída à beira do lago Ohrit, que faz divisa com a Albânia e, além disso, é um dos povoamentos mais antigos da Europa. Ohrit é o principal destino turístico aqui da Macedônia do Norte e é uma cidade que não impressiona só pela beleza e riqueza cultural, e sim também pela beleza e riqueza natural. É uma cidade belíssima. E ontem a gente chegou aqui na cidade de Ohrit e a gente aproveitou para dar uma voltinha para reconhecer o terreno e jantar. E hoje a gente vai fazer o nosso passeio oficial, aproveitando esse dia bonitão e mostrar um pouquinho da cidade para vocês. A gente está começando o passeio nessa praça que junta algumas ruas e antes a gente vai falar um pouquinho sobre essa árvore que está aqui atrás. A gente deu uma pesquisada e viu que essa árvore tem entre 600 e 1.100 anos, ou seja, ela é uma árvore muito antiga e que testemunhou muito da história acontecendo aqui em Ohrit. E aí E o nosso passeio começa aqui pelo Bazar Antigo Assim como na cidade de Escópia Que também tem um Bazar Antigo Que é essa rua comercial Que hoje em dia é uma rua comercial bastante moderna até A gente não tem informações a respeito do quão antigo é Essa rua de comércio Mas vale a pena o passeio Principalmente porque ao final dessa rua A gente chega num lugar bem bonito A gente chega num lugar bem bonito A gente chega num lugar bem bonito A gente chega num lugar de mentioning E essa daqui é a atração principal da cidade, o lago Orrit. Ele é considerado um dos mais antigos e mais profundos lagos da Europa. Nele a gente encontra 200 espécies de plantas e animais que são exclusivas do ecossistema desse lago. As margens do lago, três cidades foram construídas. Duas cidades da Macedônia do Norte e uma cidade albanesa. Lá daquele lado de lá é a Albânia. E uma curiosidade super interessante é que o lago não é alimentado por rios e sim por nascentes. E o que é mais fascinante nesse lago é que as águas dele são totalmente cristalinas. Eu sempre converso com a Carol que o nome de cidade não deveria ser traduzido em hipótese alguma. Aqui se chama Orrit. E Orrit quer dizer o que, Carolzinha? Na colina. Tá lá. Bastante óbvio, né? E aí, em português, a gente foi olhar no Google Maps, tá essa tradução aqui, ó. Ocrida. 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 Ocrida, Clementina. Ocrida. 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 E saindo ali da praça, a gente veio em direção à cidade antiga de Orred. E aqui as casinhas já vão mudando, já vai tendo uma arquitetura diferenciada. E olhem bem para aquela luminária. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o porquê dela ser assim. E chegamos na igreja de Santa Sofia, ela que é muito famosa pelos arcos na sua construção e também pelos afrescos no seu interior que vão do século XI ao século XIII. Esses afrescos ficaram por muitos anos escondidos, porque as paredes internas da igreja foram todas pintadas, caiadas de branco. Então isso durante um processo de restauração, esses afrescos foram redescobertos. Música 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 Muito rapidamente um guia que tem aqui na igreja explicou pra gente que a partir aqui dessa igreja de Santa Sofia, a religião ortodoxa se espalhou e ganhou enfim, propagação aqui pelos Balcãs. Lembra que eu falei pra vocês das luminárias? Então, essa casa aqui, construída na segunda metade do século XIX, foi que serviu de modelo pra todas as luminárias que estão espalhadas pelo centro histórico da cidade. Ela é uma casa registrada como patrimônio cultural da Macedônia. Agora a gente vai passar por esse caminho que fica na beiradinha do lago Orides, que vai levar a gente pro lugar mais instagramável da cidade. Olha gente, dá pra ver todos os peixinhos do lago de tão transparente que é essa água. Música 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 A gente ouviu falar que Orgrid tem 365 igrejas, uma pra cada dia do ano e que, por causa disso, ela é conhecida como a Jerusalém dos Balcãs. A gente não sabe se isso é verdade, tem gente que diz que isso é lenda, mas que tem muita igreja, tem. A gente tá vindo visitar mais uma. Música Música Essa é a igreja San Jovan Canel. Não se tem certeza da data que essa igreja foi construída, mas os especialistas, analisando a iconografia e a arquitetura da igreja, dizem que ela foi construída entre 1200 e 1300. A igreja fica num lugar lindo, ela fica numa ponta, né, que entra um pouco pra dentro do lago e o lugar aqui é de tirar o folho. Música Subindo aqui, ao lado da igreja, por esse caminho, a gente chega num mirante que tem uma vista ainda mais espetacular da região. Música A igreja de São Clemente e Pantaleon é o mais antigo monastério eslavo. Foi aqui, no século X, que foi criado o alfabeto cirílico. São Clemente, que dá nome à igreja, e São Nau eram discípulos de São Cirilo e São Metódio, que fizeram as primeiras versões do alfabeto cirílico. Mas São Clemente e São Nau, com o financiamento do rei Bóris I, eles difundiram o alfabeto cirílico por todos os países bálcãs. Foi também o São Clemente que construiu a primeira universidade eslava. Em 916, São Clemente foi enterrado aqui no chão dessa igreja, numa tumba que ele mesmo preparou. A igreja de São Clemente e Pantaleon é o alfabeto cirílico. A igreja de São Clemente e Pantaleon é o alfabeto cirílico. A igreja de São Clemente e Pantaleon é o alfabeto cirílico. Essa igreja foi construída em cima de várias outras camadas de outras igrejas que estavam aqui antes. E exatamente essa construção é, na verdade, uma reconstrução da igreja que estava aqui antes, porque a original foi destruída durante a ocupação turco-otomana. E aqui nessa região, isso aqui é um verdadeiro sítio arqueológico. E aqui ficavam banhos romanos e também tem vestígios até de arquitetura grega. Então é Grécia, é bizantinos, são romanos, é turco-otomano, é realmente bastante história aqui nesse espaço em Orde. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto A Fortaleza é um dos pontos turísticos principais da cidade, é um cartão postal da cidade. A gente consegue ver a Fortaleza de tudo quanto é canto da cidade. E o melhor é que aqui de cima da Fortaleza a gente também consegue ver a cidade inteira. O que faz desse lugar a melhor vista da cidade. Descendo o lado da Fortaleza a gente chega nesse teatro antigo, que é um teatro grego que era usado para manifestações artísticas, leitura de poesia, encenações, e somente depois com a chegada dos romanos é que começou aqui a ter aquelas lutas entre gladiadores. Está vendo esse nome gravado aqui? A pessoa que tinha o nome gravado aqui, ela tinha acesso vitalício a esse lugar aqui no teatro. Então, se ela aparecer hoje aí, pode ser em formato de espírito, fantasma, ou seja lá o que for, e quiser sentar aqui, ela tem direito. Hoje aqui no teatro ainda acontecem diversas apresentações, principalmente no Festival de Verão. E finalmente a gente conseguiu parar para almoçar, e já são quase três e meia da tarde, a gente está morrendo de fome, e a gente escolheu um lugar que fica aqui na beira do lago. Será que é uma vista bonita? De entrada a gente pediu esse queijinho aqui, empanadinho, queijinho frito, e aí ela acabou de trazer um pãozinho que a gente não lembra de ter pedido, mas veio de toda forma, com algum creminho aqui. E é isso, vamos começar a comer, né, porque a gente está com fome. Mas é claro que a gente não podia ficar só no prato genérico. A gente tinha que comer alguma coisa tradicional daqui, e isso aqui é uma truta pescada exatamente nesse lago. Tenho uma curiosidade, ela trouxe a truta antes de preparar para mostrar aqui para a gente, para mostrar que estava fresca, mas a gente não entendeu o que, a intenção era essa de primeira, assim. E aí eu perguntei para ela, tá, mas ela é crua? Ela, é, agora sim, eu, tá, mas ela vai ser cozida, vai ser frita? Ah, sim, 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 ela vai ser frita, assim. Aí eu, ah, que bom, que a gente até gosta de sushi, mas não era, não era essa a intenção. É, peixe inteiro? Não, né, daquele jeito não. Enfim, então, essa trutinha do lago Orrid. Bora comer. Não, né, daquele jeito não. Bem aqui em frente ao restaurante que a gente almoçou, tem uma loja de pérolas. Sim, Orrid é bastante conhecida também pela produção de pérolas. Qualquer pérola, daquelas que a gente conhece, por exemplo, que vem da concha, não. Então, essa pérola aqui de Orrid, ela é feita a partir da pele de um peixinho que é exclusivo aqui também do lago Orrid. E a espécie desse peixe se chama Plachitsa. E origina, através de um processo ali também químico, essas pérolas bem bonitas. E a gente viu aqui também muitas outras lojas que vendem essas pérolas produzidas aqui em Orrid. Só aqui atrás de mim, aqui, ó, tem mais duas. Enfim, aqui a gente voltou pra rua de onde a gente começou o nosso passeio, né, amor? Exatamente, o antigo bazar. E aqui, enfim, a gente tá vendo bastante dessas lojas. E é aqui onde a gente começou o nosso passeio que a gente vai também finalizando esse nosso roteiro de um dia aqui por Orrid. Isso. Ou Ocrida. Ocrida. Então deixa aquele like pra gente aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, porque aqui sempre vai ter uma delícia de viagem pra você. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.